Bom dia, 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 tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, são 5h25 agora, minha cozinha tá um caos. Vou limpar ela agora e vou trazer vocês comigo, tá bom? Pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo no canal, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante pela divulgação do vídeo, tá bom? E pra você aí do Instagram, que você tenha um excelente dia, um dia espetacular e você já orou hoje. Então, agradeça a Deus pela sua vida, porque muitas pessoas, o Papai do Céu já levou essa noite. Agradeça a Deus por tudo, tudo, tudo o que você tem, pela sua vida, pela sua casa, pelas finanças, pela família, até pelas coisas difíceis que você tá atravessando. Então, agradeça a Deus, porque às vezes a gente aprende a passar por coisas difíceis, pra gente poder agradecer a Deus, pra que Ele nos dê a vitória. Então, agradeça a Deus por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, porque as coisas ruins também são aprendizados, tá bom? Então, agora eu vou parar de falar aqui e vou dar um jeito na minha cozinha. Bom, pessoal, finalmente consegui trazer um vídeo que mostra o que eu faço quando eu acordo cedo. Eu levanto, vou direto pro banheiro, quando o Roberto não precisa de mim, lavo meu rosto, penteio meu cabelo e venho aqui pra cozinha, arrumar a cozinha. E hoje eu consegui mostrar pra vocês, porque o Roberto consertou meu tripé que estava com defeito. Então, aqui, gente, pra mim a narração tá sendo muito complicada de fazer, eu não tenho o costume de fazer, então eu já peço pra vocês o like aí nesse vídeo, tá bom? E eu sempre gosto de levantar, quando tá tudo quietinho, eu sempre gosto de levantar, fico aqui na cozinha, deixo a cozinha bem organizadinha, bem limpinha, pra mim poder tomar café, aproveitar que tá todo mundo dormindo, tomar café com a cozinha limpa, cheirosa, maravilhosa. Então, aí, assim que eu termino de limpar a cozinha, aí sim, eu começo a tomar café e começa toda a sujeira de novo. Então, pessoal, se vocês estiverem gostando desse vídeo, dá um like aí, tá? E me ajuda nesse vídeo aí, que ó, já tô terminando de fazer a limpeza e é muito bom, depois que arruma a cozinha, começar o dia. É maravilhoso pra mim. Então, um beijo no coração de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus e curtam o resto do vlog. Porque, gente, eu gostei muito de fazer essa narração, muito mesmo. Um beijo enorme no coração. Bom, pessoal, o Roberto já levou a Blanca pra escola. E voltou, tomou café, ele acordou com 50 de taxa glicêmica, aí eu corri, fiz leite quente com açúcar. Aí depois ele foi, depois que tomou o leite, ele foi levar a Blanca na escola. Aí ele comprou pão e comprou mortadela e tomou café. Agora ele tá dormindo, e aí eu vim pro quarto, porque ele tá lá na sala, eu vim pro quarto. E como tá muito frio, gente, né, arrumei a cama. Tô deitadinha aqui, esperando o tempo esquentar. Enquanto isso, eu fico vendo as redes sociais. Porque não tá dando pra mim hoje, gente. Eu tô morrendo de... Tô morrendo de frio mesmo. Frio mesmo. E daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá bom? Beijo. E esqueci de contar a novidade pra vocês. Vocês viram que eu filmei aí lavando louça, só que não entrou todo o filme nos stories. Vai estar no canal depois. Então, o Roberto arrumou tripé pra mim. Aí eu consegui colocar em cima da pia. E consegui mostrar pra vocês um pouco eu lavando louça. Eu achei muito legal, muito legal. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado também. Vou tentar fazer mais vídeos, assim, dos trabalhos em casa. Tá bom? É isso. Tô contente com o tripé, porque assim, pelo menos, eu consigo compartilhar com vocês alguns trabalhos aqui. Olhem só que dia lindo, maravilhoso, espetacular, abençoado por Deus. Tá sol, o Roberto já acordou e eu vou cuidar dele agora. Tá bom? Então, pessoal, quando eu acordo cedo, que todo mundo levanta da cama, a primeira coisa que me deixa mais feliz é arrumar as camas. Então, eu arrumo as camas rapidinho aí. Eu sei que é uma arrumação de cama só pra inglês ver mesmo, porque daqui a pouco eu já deito depois do almoço e durmo. Mas acordar e já arrumar a cama é muito bom, é muito maravilhoso. Então, eu gosto muito de deixar tudo bonitinho, organizadinho, pra depois do almoço eu poder tirar a minha soneca e ficar, né, aquela sensação de cama limpinha, cama gostosa, cama arrumada. E eu faço com muito carinho pra minha família. Então, eu agradeço a todos vocês por assistirem os estúdios. Bora esquecer um pouquinho os acontecidos e comer um belo de um arroz, feijão com couve, carne e porco que o maridão fritou. E bora lá comer. É, pessoal, hoje eu não tive a minha... a minha soneca e já estou chegando lá no hospital pra fazer a consulta com a psiquiatra. Então, hoje estou sentindo falta, estou abrindo a boca direto de preguiça. A pessoa, quando não dorme depois do almoço, fica até mal-humorada, mas é por um bom motivo, né? Então, daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Beijo. Bom, pessoal, já são 5 horas da tarde, está acabada, lambida. Lavar esse cabelo hoje, que não dá pra ficar sem lavar cabelo todo dia, não. Ixi, não tá... não tá legal. Então, gente, acabei de voltar da médica, foi uma consulta maravilhosa e espetacular. Peguei as receitas de medicamento que eu tava precisando, amanhã vou na farmacinha. Graças a Deus, deu tudo certo. E como eu sou uma pessoa muito persistente, o meu Instagram também está bombando, está maravilhoso, espetacular. Se não dá de um jeito, a gente vai de outro jeito. E é assim que vai a vida. Gente, são 20 para 6 da tarde e eu não sei se eu já disse isso pra vocês hoje. Se hoje o inimigo tá pondo você no chão, é que é pra você aprender a levantar a cabeça e não se deixar vencer. Porque o inimigo pode lutar contra você, mas Deus tá vendo tudo e Deus te dá a vitória em dobro. O inimigo pode querer sujar a sua imagem, mas ele não vai conseguir, porque Deus já tem a vitória pra você. Então, é certo, quando você levanta um tombo, levanta, glorifica e se prepara, que a vitória já tá chegando. Pensa nisso, tá? Mais tarde a gente se vê. Tomei banho, lavei meu cabelo. Agora o maridão tá lá na cozinha fazendo o que ele mais gosta. Comida. Hoje ele tá fazendo um peixe bem cheiroso e eu saí correndo de lá. Eu só descasquei a cebola pra ele. Ele faz o peixinho dele lá e mais tarde ou amanhã eu vou limpar a cozinha. E é assim, gente. A vida funciona assim. Em conjunto. Até daqui a pouco. Como eu falei pra vocês, o marido tava fazendo um peixe. Eu não comi porque eu não gosto muito de peixe. Mas tá com uma cara ótima. E ele comeu um pãozinho inteiro cheio de peixe. Então é isso, gente. Por hoje é só. Daqui a pouco eu dou boa noite pra vocês. Bom, pessoal, já são nove horas. Agora sim, vim dar boa noite pra vocês. Já vou dormir. E pra vocês que estão me seguindo no Instagram, se vocês forem ver esse vídeo, esses stories ainda hoje, que vocês tenham uma noite espetacular. Não esqueça de orar antes de dormir e agradecer a Deus pela sua vida. Tá bom? Um beijo no coração e até amanhã. Tá bom? Beijo. Estava falando com vocês aqui, aí chegou notificação. Beijo, meus amores. Até amanhã.